A nossa pátria bendita é dádiva desnubante Tem manganês, diamante, petróleo, níquel e bauxita Tem cobre, caciterita e ouro de buque e late Mas entretanto o embate do vil progresso é cruz Nosso mal é natureza, sobre nós mesmos se abate O nosso imenso país é autossuficiente Por isso é que a nossa gente devia ser mais feliz Porém o almofariz do homem em disparate Degrada o nosso habitat Com desvario e rudeza, nosso mal a natureza Sobre nós mesmos se abate O lindo é o Pantanal, com sua fauna enfermece Nasce a gente e te vence, a Amazônia legal Mas a gana industrial quer do pavô o resgate Deixa a cor de chocolate O céu quer azul turquesa, nosso mal a natureza Sobre nós mesmos se abate O homem este vilão, ganancioso e prudente Depreda o meio ambiente e causa a poluição Diz o branco da razão, diz o branco da razão Com avareza escarlate Vende o solo com a mascate Destrói a flora e defesa Nosso mal a natureza Sobre nós mesmos se abate O homem polui as águas Dos rios, lagos e mares Dança foligem nos ares Causando pro gente se fráguas E misto são nós de mágoas Que não tem mais quem dizer Assim os versos do fátio Alertam com profundeza Nosso mal a natureza Sobre nós mesmos se abate Por isto que este repente Recoua o tivo e reitera Em luz e da voz sincera Dizendo pra toda gente Preserve cada semente Jamais uma planta mate Seja prudente a que late Suas ações com nobreza Nosso mal a natureza Sobre nós mesmos se abate É preciso habilidade É preciso assim A forma de sustentar A sustentabilidade Engajar-se de verdade Evitando disparate Combater o bom combate Se hinde de uma certeza Nosso mal a natureza Sobre nós mesmos se abate A sustentabilidade Começa dentro de nós Nas ações, na nossa voz Na nossa comunidade É preciso haver vontade De se exercer um debate Que efetivamente trate Esta questão com franqueza Nosso mal a natureza Sobre nós mesmos se abate Quando a saudade me entristece Eu procuro o sol No Pantaná Logares sagrados no meio da mata Semente, celeiro e sal Imagens perfeitas paisais Nas margens em frente ao rio mar Milhares de aves em frio Esperando a noite chegar Assim o Pantanal Todo dia Levando e trazendo Sonhos da gente Levando e trazendo Sonhos da gente scenes e trazendo Sonhos da Freeze Deuxe deixandoensa Meu coração Contente Quando a saudade me entristece Eu procuro o sol no Pantanal Lugares sagrados no meio da mata Semente, celeiro e sal Imagens perfeitas, paisagens Nas margens em frente ao rio-mar Milhares de aves em fumo Esperando a noite chegar Assim o Pantanal Todo dia Levando e trazendo Sonhos da gente Abrindo portas e janelas Deixando meu coração contente Tromba d'água pega o bode Ver como é que pode chover no certeiro As araras fazem festa Hoje tem seresta Lá no Riachim O mato verde sacode A poeira seca do olhar E as crianças de dança E com a anseia Vão brilhar Pensa fundo o sol raivando Pra pisar no mundo Vem olhar o chão Do meu coração Do meu coração Do meu coração Muitas luzes Muitas luzes na paisagem Formam bela imagem Nessa direção Os pingos pingam 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 Moças belas da Caatinga me dão trela e xinga, se eu não casa ruim Peço que me espere a chuva, meço toda a curva que vem do rio Pode gritar a quadrilha nessa trilha, é bom sonhar E se tem cobra, se pula, sogra, pula, vai cantar Se não tem rei na barriga, faça duas figas Vem molhar o chão do meu coração, do meu coração, do meu coração O ano que vem tem água, nem que seja mágoa Do acorde Pelo vento passa o tempo, a vida que se inventa nessa arrumação A enxurrada passando a gente vai rezando pra voltar O bonde é dor de saudade, com vontade de culminar Chega dessa ladainha, amor que bonitinhas Vem molhar o chão do meu coração, do meu coração, do meu coração Água fresca amanhã, água nova que vem Da nascente gelada de um morro de além Vem te vi, vem bebê, a caoã azul não A moringa já cheia, respinga na mão Pichochó, gavião, urutu, fruta, pão Contemplar do riacho, a vida assim Segue, acaba não Segue E juiz nessa senda serena Então quem será, a julgar caçador e vilão Quem poderá Vem um homem e se adorna com as cores das peles das penas Em gaiolas se adorna do canto ao góis sem pesar Cria lamas e impõe venenos demais Resíduos calando a tobares Solução pra viver na mãe terra, me diz qual será Lucidez, dividir, não sujar, sensatez, respeitar Falta mais, mais o que Escolher no céu pro futuro Outra casa, na Via Láctea Que tolice, insensata Pois irá procurar Um lugar pra beber água fresca e ouvir sabião Quando a chuva cai no serradão Molha terra de areia Molha terra de areia Uma esponja no sertão E aí tudo, tudo e sobretudo De repente até a palha Enverdeia Os meus olhos se encantam Fico verde a matutar Se é a água que incendeia Ou é o estrondo do trovão Que assusta, que sacode Que desperta a brotação Manta, Pequi, Barbatimão Manta, Pequi, Barbatimão Caraguatá, Sussuarana Bocaiu, Atamanduá Já Guatirica Já Guatirica, Piúva, Jacobá Mangaba, Cascavel e Nuangico O Ticutico e os demais De asa e de bico Cerrado ameaçado Vale mais na algibeira Agora é perguntar Quem de nós que mais errou Aquele que encerrou Ou aquele que deixou Que fizessem do Cerrado Esse mato do passado Capoeira Cauêra 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 Capoeira Cauêra 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 Capoeira Cauêra 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 Capoeira Cerrado ameaçado, vale mais na algebeira Agora é perguntar, vem de nós quem mais errou Aquele que encerrou, ou aquele que deixou Que fizessem do cerrado, esse mato do passado Capoeira Cauêra, 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 Capoeira Um rio de estrela, eu trilho Rio entre os corixos No meu coração Brilho os lixos com a inundação A canoa de cervantes Coafia jantes Num acordeão Espalha por instantes A tua canção É quando amanhece a noite Ancora em camalotes Minha embarcação Rasqueada na constelação No armário boreal Aurora pantanal Passeia num arpão Agora aperto a tua mão Luzes do zigarapés Soprando jacarés Netunos de manhãs Desenho ao longe Jassanã Sigo nesse santuário Trem imaginário Bordado de xamãs Somos todos os Seus guardiões Pelos sete pantanais Habitam nos evais Elfos, Tchucu, Ramãs As águas são meus talismãs Chega ao fim nossa viagem Porquê de miragem Porquê de miragem Em flauta de pão Foi só uma impressão Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Quero bis nas manhãs, morrindo, galgando Em cangotes, cornetins e tantãs Nos jardins esperando Que brote lindo efeito Um pomade, maçãs, em rostos, carmesins Alito de hortelã, barregã, aldeã Ela se vindo em casca feita de avelã Como em mãos lábios atraem-se Furtam a cor da rachada romã Anunciam com afã Folhetinhos Mais pasquinhos Tentam ruir o elan Gente ruim com chifrinhos Pingalinhos Deixam rubra Atitude anciã Estupim de revoltas em Botequinhos Ainda bem que anuncia Um afã Decisão na da vã Me tornasse alegre Peleguins com clarins Uns titãs Em festins Uns anjos bailarins Quero assim as manhãs Quero um pins das manhãs Cornetins e cantins Alito de hortelã De repente elas passam silenciosas Como um branco etéreo planadour Nesse céu encarnado de poente Sobre minha cabeça E decaem graciosas Cantando em seu bailar Sobre as águas Sobre as margens Sobre a mata Desse lago do amor Caça vaqueira Que vem lá do sudoeste Das pastagens e campinas Das encostas pirandeiras A noite chega Com centenas reunidas Pra matarem a sua sede E logo vão dormir Pois amanhã Será um novo dia Amanhãzinha Um novo verde de vaquejar Carrapateira E põe a natureza Fez de mim sua parceira Seu carrapato Cato, prato, favorito Enquanto você pasta Enquanto você pasta Eu vou brigando Seu cupim É bem assim Carrapateira E boi A natureza Fez de mim sua parceira Seu carrapato Cato, prato, favorito Enquanto você pasta Eu vou brigando Seu cupim É bem assim De repente Elas passam Silenciosas Como um branco Etéreo Plenador Nesse céu Encarnado de poente Sobre minha cabeça E decaem graciosas Cantando em seu bailado Sobre as águas Sobre as margens Sobre a mata Desse lago do amor Caça vaqueira Que vem lá do sudoeste Das passagens e campinas Das encostas pirambeiras A noite chega Fez de mim sua parceira Fez de mim sua parceira Seu carrapato Cato, prato, favorito Enquanto você pasta Eu vou brigando Seu cupim É bem assim Carrapateira Carrapateira E doi A natureza Fez de mim Sua parceira Seu carrapato Cato, prato, favorito Enquanto você pasta Eu vou brigando Seu cupim É bem assim É bem assim Eu fiz um blues No Pantanal De slides De araras De tuiuius Supós Natonais E a aurora Poreal No meu coração A vida é tão clara Águas blanchas Molhou meu sol E banhou minha alma Um curió Soprou o bebiquim E eu palhetei assim Eu sou o Zabreti E a vida é tão calma Eu pesquei o Lamar Na escala pentatônica E depois me perdi E depois me perdi Com os jacarês Até amanhecer azul Eu quis bem aqui Os meus pais no blues Redes e sapos Encontrarão Os meus sustenidos Muitos memóis Se acasalarão Em sóis de alegres Eu sou o Zabreti Muito agradecido Muito agradecido Qualquer coriche Que vivem os blues Espirituais Do Rio Paraguai Do Rio Paraguai Tem águas e luz E a gente vai cuidar Eu faço meu blues Pelos pantanais Repouso assim Meu coração Agora já noiteceu Fimão Lusiana Perdão-me sorrir Mas foi aqui No pantanais Que o blues Nasceu Tão fenomenal Oh, yeah, yeah Quando eu entro no trem Pra cá Água azul Estrelas são estradas Sem fim Vejo modas Vejo onças Zé pretinhos Tantas danças ao léu Nessa caminhada eu vou De barro Sou Manuel Meninas Meninas Vendem jipes Na linha do Equador Em pé no rio A mão no mar Feitiços de merlis De guaranis De caiuás A cauãs Vão cantar Despertando as manhãs De mato Proço do sul No afã Desse luz Nesse céu Tão azul Despertando as manhãs Aguas E pantanais Tem sóis e luas Sempre iguais Melos e berrantes Por trilhas triviais Descia a comitiva errante Sinas e sinais Tantas porteiras Ficaram pra trás Nunca mais Até que a lua Mostrou um clarão Diferente Para os dois bois Que estavam bem na frente Os tais bois Seguiram destinos Transcendentais E assim os dois bois Viram um novo sol Um sol de céu Da cor do mar Um farol E ao som de maracás Os bois bombás Abriram bairras Brindaram Brindaram Baião Sem depois Assim no Baião De bois Zabumba Bumba No Baião De bois É Baião Singular Alma e ação Alma e ação Animação Pra dançar Comemorar Ressurreição Bailar Bailar Baião dos bons É Baião Zabumba Bumba Pra se dançar Sem fuar Sem depois Baião Bumba Soa no Baião De bois Baião Baião Bumba Sem fuar Sem depois Pra se dançar Ao sol No Baião De bois Baião De bois Baião Baião Dos bons Zabumba Zabumba Entre pandeiros Maracás A luz Justo Luar E entre Ilhas Bem distantes Vaguei ainda Um vaqueiro Errante Sempre a Recordar Tantas Porteiras Ficaram Pra trás Nunca mais Até que a Lua Mostrou Um clarão Diferente Pros dois bois Que estavam Bem na Frente E os Tais bois Viram Destinos Transcendentais Zabumba Bumbou Entre os Maracás A Ema Cantou Jaraguá Girou Antes E depois Com os bois Bumbás Num Baião Dos bons Em tons Magistrais Com os bois Bumbás No Baião De bois Zabumba Bumbou Entre os Maracás A Ema Cantou Jaraguá Girou Antes E depois Com os bois Bumbás Num Baião Dos bons Em tons Magistrais Com os bois Bumbás Num Baião De bois E depois Bumbás No Baião No Baião De bois No Baião De bois No Baião De bois A areia do mar É linda como o brilho do sol O sal se cria todo dia E se estende na beira da praia Com a água namora E se esfrega nas pedras E se deixa levar pela onda Nem nota quando o dia acorda Nem quando a noite dorme A areia do mar É linda como o brilho do sol O sal se cria todo dia E se estende na beira da praia Só o vento e o tempo deixam de lado a poesia Para embalar suas idas e vidas Deixando a orla mais bonita Não vai ver no balançar A areia do mar É linda como o brilho do sol O sal se cria todo dia E se estende na beira da praia Com a água namora E se esfrega nas pedras E se deixa levar pela onda Nem nota quando o dia acorda Nem quando a noite dorme A areia do mar É linda como o brilho do sol No sal se cria todo dia E se estende na beira da praia Só o vento e o tempo deixam de lado a poesia Para embalar suas idas e vidas Deixando a orla mais bonita Não vai ver no balançar A areia do mar Você daria seu cachorro para o açougue Depois de tanto que ele fez em seu favor Um dia o jegue levou Jesus Cristinho leva a gente Com carinho para onde a gente for Apoie o padre Clementino e Gonzagão O jumento é nosso irmão Sendo irmão merece amor Apoie o padre Clementino e Gonzagão O jumento é nosso irmão Sendo irmão merece amor O Chico diz no jornal pela TV Que o jumento é animal de estimação É bem verdade pois o bicho é amoroso E tem nome é danivoso É o amigo do sertão Apoie o padre Clementino e Gonzagão O jumento é nosso irmão Sendo irmão merece amor Apoie o padre Clementino e Gonzagão O jumento é nosso irmão Sendo irmão merece amor Como é difícil como é duro de se ver Pelas estradas o preço da ingratidão Depois que o dono só anda motorizado O jumento é abandonado após tanta servidão Apoie o padre Clementino e Gonzagão O jumento é nosso irmão Sendo irmão merece amor Apoie o padre Clementino e Gonzagão O jumento é nosso irmão Sendo irmão merece amor O jumento é nosso irmão O jumento é nosso irmão Eu já dizia Gonzagão O jumento é nosso irmão Eu já dizia Gonzagão Como dizia Gonzagão O jumento é nosso irmão O meu sertão é doce e rude Lindo e quente Que é uma beleza De gente acolhedora Por natureza E quando chove Pra encher a suje O milagre de verde Logo surge E o sertanejo A São José agradece Por ter atendido a nossa prece E resgatado a vida que hoje Clima seco e sol abrasador O povo que traz na alma a pureza Gente hospitaleira com certeza Que a todos recebe com amor Sou feliz no solo que me viu nascer Onde o forte se impõe na diversidade Desculpe minha inflexibilidade Mas no sertão desejo morrer Sou feliz no solo que me viu nascer Onde o forte se impõe na diversidade Desculpe minha inflexibilidade Desculpe minha inflexibilidade Mas no sertão desejo morrer O meu sertão é doce e rude Lindo e quente É uma beleza De gente acolhedora Por natureza E quando chove Pra encher a suje O milagre de verde Logo surge E o sertão já são O José agradece Por ter atendido a nossa prece E resgatado a vida que hoje Clima seco e sol abrasador O povo que traz na alma a pureza Gente hospitaleira com certeza Que a todos recebe com amor Sou feliz no solo que me viu nascer Onde o forte se impõe na diversidade Desculpe minha inflexibilidade Mas no sertão desejo morrer Sou feliz no solo que me viu nascer Onde o forte se impõe na diversidade Desculpe minha inflexibilidade Mas no sertão desejo morrer Mas no sertão desejo morrer Quando essa chuva cair Diz o e-mail que São Pedro me mandou Ele vai pintar o sete Vai chover pra canivete Quem tiver língua comprida Certo jeito picareta É melhor se prevenir Ele disse que de início não iria me avisar Pois que está de saco cheio com tamanha enganação Se ficasse na surdina uma tal carnificina Impediria qualquer eleição O que levou esse descrente A mudar a sua ideia Foi lembrar daquele tempo Em que era um pescador Humilde, desinformado O tal Pedro das antigas Lá no mar da Galileia Caminhando sobre as águas Um maluco apareceu Confessou a pé do ouvido Esta frase milenar Que não está nas escrituras Fez socer a vossa parte O resto pode deixar comigo Assim sendo esse santo Deixa nós a decisão De usar a nossa arte Separar a banda podre Da do doce do araçá Do que sei pelo que há Dessas coisas muito falsas Dentro do sapicoá E-boi, 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 e-boi Ele disse que de início não iria me avisar Pois que está de saco cheio com tamanha enganação Se ficasse na surdina uma tal carnificina Impediria qualquer eleição O que levou esse descrente a mudar a sua ideia Foi lembrar daquele tempo em que era um pescador Humilde, desinformado, o tal Pedro das Antigas Lá no mar da Galileia Caminhando sobre as águas o maluco apareceu Confessou ao pé do ouvido esta frase milenar Que não está nas escrituras, fez sucer a vossa parte O resto pode deixar comigo Assim sendo esse santo deixa nós a decisão De usar a nossa arte, separar a banda podre Da do doce do araçá, do que sei pelo que há Dessas coisas muito falsas dentro do sapicuá E bó, 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 e bó Ambo das pernas na montanha Escalo teu olhar Uma estrela me acompanha Até onde vou chegar A chuva, os ventos, a tempestade Fazem a noite calar Vem os açoites falar Hoje eu tive saudade Eu assovio no teatro Vejo você sorrir E me aperta os sapatos Nas falas de Shakespeare Colado o spray e de gravidade A gente pedia bis A gente era feliz Hoje eu tive saudade Caiu na roda de chorinho O cavaquinho lembrou Detilhado no caminho Onde pisou o nosso amor Nas calçadas da cidade Tatuava tua mão Lia o seu coração Hoje eu tive saudade Tanto encontro teu sapato Eu corro como cena Tua beleza no retrato Minha vida oxigena Hoje é dia de felicidade Me dê a tua razão Ouça essa canção Hoje eu tive saudade 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 Fuligei na voz Foraz, bichai, se apressa em cantar A sorte doci no meio de tantos engordos Melosos, colados, o corpo pequeno chifre Disputa veloz, descalço, sem vel Pedaços de pão com aves do céu Sorri com estilhaço de espelho Quem lembra, quem manda no chão No chão Loas aos sós que acusam metais Se os mesmos cozinham letais A pele que clama carência vai grata de mim Porque cuidam dos fatos cortantes O lixo na força, a cidade a pulsar Faz indignar não ver quem tem mais Que a fome se há Tão lindo será Um prato de sangue ou de paz Irmãs a catar Disputa veloz, descalço, sem vel Pedaços de pão Pedaços de pão com aves do céu Sorri com estilhaço de espelho Quem lembra, quem manda no chão No chão No chão No chão No chão No chão Loas aos sós que acusam metais Se os mesmos cozinham letais No chão A pele que clama carência vai grata de mim Porque cuidam dos fatos cortantes O lixo na força, a cidade a pulsar Faz indignar não ver quem tem mais Que a fome se há Tão lindo será Um prato de sangue ou de paz Faz indignar não ver quem tem mais Eu vou ali no mercadão comprar o seu colar Se não tiver cachaça eu volto já Eu volto nada, faça-me o favor De dar comida para o beija-flor Talvez encontre até um novo amor Um novo amor pra que deixar pra lá Só tenho os olhos pra você iaia O seu colar não tem da sua cor O vendedor falou que vai chegar No mês que vem, pertinho do Natal É natural que eu bebo um pouco mais Jamais pensei um dia te deixar A jeito engove a rede de amar Só mais um gole que eu já vou chegar Em amanhã, quem sabe de manhã É o meu café, seu beijo de hortelã Eu vou ali no mercadão comprar o seu colar Se não tiver cachaça eu volto já Eu volto nada, faça-me o favor De dar comida para o beija-flor Talvez encontre até um novo amor Um novo amor pra que deixar pra lá Só tenho os olhos pra você iaia O seu colar não tem a sua cor O vendedor falou que vai chegar O mês que vem, pertinho do Natal É natural que eu bebo um pouco mais Jamais pensei um dia te deixar A jeito engove a rede de amar Só mais um gole que eu já vou chegar Bem amanhã, quem sabe de manhã Meu café, seu beijo de hortelã Noite alta no campão Todos dormem a som do solto Mas aqui a caravana Tão solene e iluminada Vai seguindo em fantasia As estrelas da canção Ela veio de Boar Lá pros lados de Noel Do rancho do seu jefim Rondamos por Vanzolim Com destina de Javan A caravana da Silvana Vai rompendo a escuridão Todos nós em procissão Todos nós em procissão Todos nós em procissão O berrante é de pinto O aboio de galvão A lua enfeitiçada Remenda madrugada Etílica em desalim O sol feito menino Dorme ainda Amarelin Ela veio de Boar Lá pros lados de Noel Do rancho do seu jefim Rondamos por Vanzolim Com destina de Javan A caravana da Silvana Vai rompendo a escuridão Todos nós em procissão O berrante é de pinto O aboio de galvão A caravana da Silvana Vai rompendo a escuridão Todos nós em procissão O berrante é de pinto O aboio de galvão O aboio de galvão Meus quitu-tes, minha calma Os meus vespeiros Tudo isso vou te dar Nada tenho a te pedir Mesmo um certo olhar sem graça Se julgar que sufocado Já é hora de partir Não te quero submissa Aos meus elos e apelos Meu amor como prisão Entra quem quiser sair Grades entreabertas Chaves à disposição Penduradas ao chaveiro Do matreiro coração Vou te dar os meus temperos Meus quitu-tes, minha calma Meus quitu-tes, minha calma Os meus vespeiros Tudo isso vou te dar Nada tenho a te pedir Nada tenho a te pedir Música Grades entreabertas Chaves à disposição Penduradas ao chaveiro Música Música Música